Eu quero que faça sentido pra vocês. Se vocês seguirem isso que eu tô dizendo, gente, vocês vão ter uma vida sensacional muito rápido. O que é a maestria automática? A maestria automática é o que acontece quando tá no fundo do seu coração. Você não pensa mais, você só reflete. Hoje você tá refletindo padrões que geram uma vida escassa com sofrimento. Porque colocaram isso na sua cabeça. Mas você pode reprogramar e colocar o espetacular, que eu tô dizendo pra fazer. Quando você coloca isso no automático, igual tá aqui, espiritualidade e saúde. O que é saúde? A gente tem que automatizar isso aqui e isso daqui. Automatizando isso aqui, o que vai sobrar? Relacionamento, ou seja, sexo e dinheiro. Sexo e dinheiro pra poder tomar conta. Porque você vai ter que focar nisso pro resto da sua vida. Por que que geralmente finanças e relacionamento tá ruim? Porque não arrumou a base. E a base é o quê? Você tá sempre com doenças, tá sempre com problemas, você tá sempre com ansiedade, com medo, você tá procrastinando, você tem depressão. Tudo tá na base. A base é espiritual e saúde. Quando se arruma a base, a saúde já se arruma quase toda. E nós temos algumas formas de se adoecer. Poluição eletromagnética, Intoxicação, não vou explicar todas elas, porque eu explico dentro dos treinamentos. Desnutrição, desequilíbrio emocional. Você tá lá no espiritual, que você não domina a sua mente. Você nunca vai dominar a emoção. Você domina o comportamento. Mas se a emoção te domina, ela domina o seu comportamento. Entende? Então, além disso, você tem eletromagnetismo, intoxicação, desnutrição, desequilíbrio emocional, falta de sono e falta de exercício físico em alto impacto. Isso aqui gera Alzheimer. Isso aqui, intoxicação, gera Parkinson. Então, quando você elimina essas seis coisinhas aqui da sua vida, você tem saúde. Se você não faz exercício físico, principalmente nos músculos da perna, que são os maiores músculos, é muito possível que você vai ter Alzheimer e nem vai lembrar dos seus filhos, não vai lembrar da sua vida. Tem artigo científico comprovando essa interligação. E aí você, quando coloca em um exercício físico quatro, cinco vezes por semana algo que gere músculo, você, além de tudo, ainda vai ficar gostosa, ainda vai ficar gostosão. Olha que top. Seu desenvolvimento sexual vai ser maior. Sua autoestima vai aumentar. Olha quantos benefícios de cuidar da máquina que você habita. Colocou isso no automático. Espiritualidade e saúde no automático, você não pensa mais que você tem que comer saudável. Você come saudável por quê? Você é saudável. E não porque você precisa ser saudável porque você está doente. Se você precisa ser, é porque você não é. Entendeu? E aí quando você coloca no automático espiritualidade e saúde, o que é saúde? Exercício físico e alimento congruente à sua genética. Cara, é uma coisa sensacional. Por quê? Só temos quatro áreas na vida. Se você tem quatro áreas, quantos problemas você tem? Ou você tem um problema espiritual, ou você tem um problema de saúde, ou você tem um problema de relacionamento, ou você tem um problema financeiro. E o que é espiritualidade? Ou você tem um problema de ansiedade, de medo, depressão, que é falta da essência. Ou você tem um problema de saúde, você está intoxicado, ou você está desnutrido, ou você tem um problema emocional, dentro desse aspecto. Ou você tem um problema no seu relacionamento, ou você tem um problema de dinheiro. Quando você eliminou todos os problemas, por quê? Você vai ter obstáculo. Não vai ter mais problema. Você vai ter obstáculo. Sempre a vida, toda dor, é um chamado para evolução. Quando você tem um novo obstáculo, agora você domina a sua mente, você é indomável, você sabe as regras do jogo. E aí você não sofre mais. Você está entusiasmado, porque você sabe como a vida funciona, você entende as regras. E você fala, isso aqui está vindo, porque eu preciso evoluir nisso. E aí você vai e evolui. E toda evolução gera uma nova dor. E essa dor é o quê? Chamada para evolução. Experienciar, evoluir e contribuir. Eu estou contribuindo para a vida, estou recebendo dinheiro em troca, eu estou expandindo a minha consciência, eu estou evoluindo, eu estou lendo, eu estou estudando, então a vida está fluindo. Quando eu faço isso, eu gero espiritualidade e saúde no automatismo, que é a maestria automática, quando isso vai para o subconsciente. Isso agora é refletido automaticamente. Eu não penso mais sobre isso, como você faz hoje. Só que o que foi colocado na sua cabeça, foi colocado pelos seus pais, pastores, padres, propagandas, programas de TV, tudo isso foi colocado na sua cabeça, como é a vida, como isso funciona. Quando você coloca isso, que eu estou dizendo para colocar, você vai gerar um automatismo. E você não precisa mais focar na espiritualidade e na saúde, porque você não vai ter mais que se preocupar, está no automático. Você já tem saúde, e você já é espiritualizado. O que acontece? Vai faltar relacionamento, que você precisa entender as chaves para o relacionamento. Então, por exemplo, para emagrecer, aí precisa emagrecer, precisa entender a saúde. Eu tenho o Empoderada Bente Magra, onde eu explico sobre inteligência emocional, nutrição, comprovado cientificamente, e exercício físico de uma professora de educação física que ensina alguns exercícios para fazer em casa. E quando você entra no relacionamento, tem as chaves para um relacionamento espetacular. Tudo isso está no meu site, está aqui em cima, aqui embaixo, tudo isso está aqui. Olha o que você está precisando. Aquilo que mais está doendo, geralmente, vai mexer em outras áreas. Mas, se você não é indomável, é lá que você tem que começar. Se você não entende as regras dos jogos, é aqui que você tem que começar. Buscar aí primeiro o reino dos céus. Todo o resto ele será acrescentado. Depois você faz o resto. E aí vem o relacionamento. E a gente entende que existem regras, existem leis sistêmicas, existem sete princípios que fazem todo o relacionamento acabar, existem sete princípios para o amor dar certo. E tudo isso eu coloquei nas chaves para um relacionamento espetacular. Você vai entender tudo como funciona o relacionamento para que você tenha um relacionamento maravilhoso. Mas você vai ter sempre que dar atenção para isso. E aí é o que eu brinco. Depois que você coloca na maestria, você vive fazendo sexo, amor e dinheiro. Depois que você entendeu as chaves para um relacionamento espetacular, aí vem a área profissional. O que é a área profissional? Duas coisinhas. Carreira e dinheiro. O que é carreira? Você já descobriu lá no teu propósito. Você buscou primeiro o reino dos céus. Você não é idiota, você não é reta. Então você já entendeu que você tem que buscar primeiro ser indomável, ser mago do seu destino, ou seja, criador da sua realidade. Você vai criar a sua vida. E aí, você vai sobrar o quê? Dinheiro. Isso aqui. E aí você vai entender sete princípios do dinheiro. Existem sete. Já notou que existe sete princípios de tudo? Sete dias na semana? Para você ter uma evolução, você precisa de setênios. São sete anos. você tem... Ah, eu preciso tomar um antibiótico para curar uma doença. Quantos dias tem que tomar? Sete. Então, se você não entende as regras do jogo, você não entende do que eu estou falando de sete dias. Para você ter muito disso daqui, e quanto mais disso aqui você tem, mais opção de troca você tem, existem sete princípios que comandam isso aqui. E isso eu vou criar o divinamente rico. Ele já está criado, está quase todo montado, e vou lançar logo, logo para vocês, para vocês poderem ter esses sete princípios também. Então, era para resumir, né, o processo da vida, todo o processo. Tá, e depois que eu me dominei, eu, sem meu propósito, entendo as regras do jogo, tenho uma saúde foda, tenho um relacionamento espetacular e sou rico. Você faz o que eu faço. Você tem uma vida em abundância. E aí você vai experienciar, evoluir e continuar contribuindo. Você vai contribuir para as pessoas, elas vão te dar dinheiro em troca. Você vai viajar, tá vendo aqui, ó? Você vai viajar, tem 33 países para eu ir, para eu conhecer. Tem roupas novas, tem um carro novo, quero um outro carro, quero bolar, mais coisas. Eu tenho entusiasmo por experienciar a vida, tenho entusiasmo por viver. O que eu ensino para vocês é o que eu fiz para ter essa vida em abundância. E quando eu tive, comecei a ensinar. Para vocês terem uma noção, eu só comecei a falar de dinheiro na internet depois que eu fiz o meu primeiro meio milhão de reais. Antes disso, eu nunca tinha falado sobre riqueza, sobre dinheiro. Tem muita gente que começa a estudar sobre riqueza e já monta um canal. Meu milionário, mentes milionárias, eu sou rico, não sei o quê. Tudo que eu fiz, tudo que eu ensino para vocês, tudo que eu criei, foi para mim. Eu criei um curso para mim, eu criei um livro para mim. Como funciona a vida? Eu preciso estudar. Quer estudar? Quer aprender? Escreva. Anote. Coloque tudo no papel. E aí eu comecei a estudar. Criei o livro para mim, Indomáveis para mim, Magos para mim, Relacionamento Espetacular para mim. Por quê? A minha vida toda estava uma merda. Eu estava perdido, estava pobre, estava falido, não estava pobre, que é pior, né? Estava devendo, que é pior do que falir. Meu relacionamento estava quase chegando ao fim, a gente quase terminou quatro vezes. Depois disso, nunca mais, depois que eu entendi as regras, os princípios, e comecei a agir congruentemente. Nosso relacionamento, a gente tem 16 anos de casado hoje, a gente tinha 7 quando isso aconteceu. 16 anos de casado, vai fazer 17 agora, esse ano. E hoje a gente está muito melhor do que estava. Eu estava 15 quilos acima do meu peso ideal, eu estava gordo, estava indo para a obesidade, assim como 90% da minha família é obeso. Estava sem dinheiro, estava perdido, então eu já sou músico há 20 anos, 21 anos vai fazer agora, esse ano fez 21 anos de carreira, vou até postar um vídeo sobre isso, 20 anos de carreira, onde eu viajei o mundo, já fui para 6 países, mais de 40 cidades, já me apresentei, já cantei, já tivem programas famosos, Jusso Ares, Ratinho e outros programas de TV, e mesmo assim, estava perdido, estava sem grana, estava o relacionamento de uma bosta, estava doente, porque comia para satisfazer o meu emocional. Então eu comia coisas incongruentes na minha genética, que geraram calvície, não sei se vocês sabem, eu fiz implante capilar, olha a quantidade de cabelo, gente, olha que coisa sensacional. O que é o implante capilar? Eu tiro de mim mesmo, onde tem, coloca onde não tem. Eu não estou nem sabendo pentear, essa é a verdade. Fiz lá na 20 RER, melhor implante capilar que existe no mundo, é sensacional. Eles tiraram do lado, onde tinha muito, e colocou onde não tinha nada, olha aí, olha isso, muito cabelo. Então eu tive que fazer isso tudo, eu tive bruxismo, eu comia o meu próprio dente, dormindo, de tanta ansiedade, tive depressão, tive um monte de coisa, tive tudo que vocês acham que sentem, eu tive isso. Então eu fui criando essas coisas, esses treinamentos, esses livros, tudo isso para mim, para me ajudar a sair disso tudo. E hoje eu tenho uma vida espetacular, eu tenho uma vida em abundância, e todo dia tem algo para evoluir. Então eu melhoro cada dia mais o nosso relacionamento, eu melhoro cada dia mais a minha saúde, agora eu vou começar a malhar pesado aqui em casa, para a gente melhorar, eu vou comprar uma bike, então eu vou para a natureza, acabo com o eletromagnetismo quando eu vou para a natureza, piso no chão, piso na grama, me conecto com a minha essência, olha quanta coisa gostosa. Compro coisas novas para minha esposa, para minha cachorrinha, compro um carro novo, para experienciar um carro novo, um carro agora conversível, quero um jipe, compro zero, e depois quero comprar uma Range Rover, uma Range Rover Evoque, aí eu vou comprar zero também, mas bem mais para frente. Então tudo isso é o meu mapa vital. Como é que eu quero estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Eu vou montando o meu mapa vital, em cima dessa vida espetacular, é que eu monto o que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, a minha vida espetacular, ela gera um gasto, para você ter uma noção, de 42 mil reais por mês. 42 mil reais por mês são meio milhão de reais por ano. Então, para eu ter a vida espetacular, a minha vida, a tua é outra coisa, você vai escolher o que você quer. Para eu ter a minha vida, onde eu viajo 3 vezes por ano para fora do país, porque como é que eu vou visitar 33 países uma vez por ano só? Eu vou demorar 33 anos para conhecer esse país? Não dá. Eu tenho que viajar mais, então eu tenho que faturar mais. Como é que eu faturo mais? Ajudando mais pessoas, contribuindo com as pessoas através do meu propósito. Estão entendendo como tudo se interliga? Eu quero que faça sentido para vocês. Se vocês seguirem isso que eu estou dizendo, gente, vocês vão ter uma vida sensacional, muito rápido. E às vezes parece muita coisa, né? Porque, nossa, eu tenho que arrumar espiritualidade, tenho que arrumar saúde, espiritualidade são três coisas, eu tenho que arrumar relacionamento, tenho que arrumar... É, não arrumou nada a vida inteira. Você pensa o seguinte, eu posso dedicar a minha atenção e a minha vida para, em um ano, por exemplo, estudar sobre... Estudar o Indomáveis e ler o livro, e isso até virar automático. E Magos Destino. Essas três coisinhas. Em um ano você vai ficar foda nisso, você fizer as aulas todo dia. Você fazendo isso o ano inteiro, estudando só esse ano. Ah, vou fazer esse ano, vou entrar agora de cabeça no Indomáveis, vou estudar o Magos Destino e ler o livro. Isso tudo junto, porque tudo é a mesma coisa, é espiritualidade. Você entende quem você é, domina a tua mente e descobre o seu propósito. Porra, maravilhoso, né? Aí você, em cima do teu propósito, vai montar a tua carreira. Olha que coisa sensacional. Em cima da tua carreira, você vai criar produtos e serviços. Pra quê? Pra suprir a necessidade das pessoas. Pra quê? Pra elas te darem dinheiro, hein? Troca. Olha que delícia, gente. Tá fazendo sentido, gente? É porque é tudo tão óbvio depois que você entendeu, né? Tudo no início é difícil, tudo no início é complexo. Mas por onde que você começa? Por si mesmo. E quando você domina você mesmo, você já não tem problemas emocionais mais. Quem aí tem problema emocional? 90%. Então por isso tem que ser indomável. Senão você vai ser sempre dominado pelas outras pessoas. E pela sua própria mente, de tudo que você viu, ouviu e sentiu, tá? E aí você vai criar, comprar o que você quer, porque agora você tem... Um dia eu quero fazer uma live só sobre dinheiro, assim, sobre questão financeira. É igual o divinamente rico, gente. Eu mostro todos os princípios lá dentro. E o principal, divinamente rico. Ou seja, como que é a mentalidade de riqueza? Como que rico pensa e como que pobre pensa? Você precisa colocar isso no automático pra que você não tenha que pensar sobre isso. Tem que agir naturalmente. Enquanto você pensar como pobre, você vai ter resultado de pobre. Ansiedade, medo, procrastinação e escassez financeira são hoje os maiores obstáculos dos brasileiros. Com isso, são gastos milhares de reais para remédios, drogas e pequenos prazeres para tentar amenizar esses sintomas. Mas a grande questão é que essas coisas não são um problema, mas sim o efeito de um problema muito maior, que são os seus bloqueios mentais criados lá na sua infância. Se você não reprogramar a sua mente para o sucesso, você continuará tendo os mesmos resultados que tem hoje para o resto da sua vida. Se você deseja sair desse ciclo vicioso e ter uma vida abundante em todas as áreas, clica no botão abaixo e se inscreva gratuitamente na imersão Desbloqueio Mental, onde eu vou te ensinar como reprogramar a sua mente para o sucesso, como atrair tudo o que você deseja usando as leis do universo a seu favor e entender como ter riqueza material. Saia da manada e venha viver uma vida espetacular. Te vejo no Grupo VIP. Até lá. Indomarus. Indomarus. Indomarus.